Música Vai se aproximando o Natal, o final de ano E as ruas aqui do município de Rolim de Moura estão assim, né, movimentadas Sinal que o comércio também está aquecido A gente vai fazer um tour aqui pelo centro da cidade E conversar com quem faz parte do comércio, quem está nas vendas Para saber realmente a expectativa e como é que está realmente as vendas aqui no município de Rolim de Moura Como vai chegando mais próximo, as pessoas vão deixando mais para cima da hora A gente tem que dar uma estendida, né, no nosso horário de atendimento Está ficando aí até mais tarde, até as 8 horas E, assim, é muito bom porque final de ano é época da gente compraternizada A gente presentear mesmo E a gente vê que sai bastante presente de criança até os avós, né, que recebem presentes Então as vendas estão sendo boas, graças a Deus Esse ano está diferente do dia 2020? Está um pouco diferente, porque, assim, o ano passado a gente, querendo ou não, ainda estava um pouco mais Um pouco não, né, estava totalmente fechado, né, tudo fechado, não podia se reunir, não podia fazer nada Então, acaba-se que a gente não vendeu tantos looks, a gente também não focou só nisso Mas esse ano a gente já está vendendo mais looks para as pessoas irem, assim, com a fraternização Para ir no jantar, no almoço, alguma coisa assim Mariana, a gente sabe que é um pouco mais a superdição As pessoas já estão procurando, sabe que tal da cor vermelha, cor amarela e tal Sim, todo ano, graças a Deus, a gente traz aí bastante opção E esse ano não está sendo diferente A gente já vendeu bastante vermelho, a gente colocou a vitrine amarela, vendeu bastante amarelo Branco também já está sendo bem vendido, a gente já tem bastante opções também Então está sendo bem procurado, assim como todos os anos Mesmo ano passado também foi procurado A pandemia não intimidou muita gente que não vai deixar de presentear neste Natal Em Rolim de Moura, os comerciantes e vendedores estão confiantes E as vendas estão aquecidas em um movimento que vem sendo observado desde o início da semana Muito maravilhoso, graças a Deus Diferente de 2020? Sim, acredito que sim, bem diferente As pessoas já estão procurando presente, como é que está este ano? Procura por presente, por sexto, porque é uma época de se presentear, na verdade Já estão vindo aqui na loja para estar montando já sim As cestinhas para as crianças, para os funcionários Mas então para este ano está bom, o comércio está aquecido Sim, está ótimo, graças a Deus